Oi meus amores, se vocês não me conhecem, eu sou Sheila Ferreira, Sheila Animania, né? Sheila Ferreira, estou aqui com vocês para mostrar para vocês os nossos vídeos do nosso canal, né? Estamos com muitos vídeos do nosso canal, mas eu queria trazer para vocês os nossos lançamentos, né? Estou vendo aí que tem muita gente que está fazendo moldes parecido com o nosso, né? Então, para depois não ter aquela dúvida, aí copiou de mim, copiou de mim, eu vim mostrar para vocês todos os nossos vídeos Todos os nossos moldes que já foram lançados, que estão no nosso site e os vídeos que já estão aqui Por exemplo, aqui está todos os nossos vídeos que serão lançados, né? Então, desde aqui até aqui tem vídeo novo que toda sexta-feira vai para o canal, tá? Vem aqui, é lançado, está em estreia Esse vídeo aqui é dia 2 de abril, tá? Dia 2 de abril vai ter o vídeo, esse vídeo novo aqui Da camiseta pet malha manga raglan, tá? No dia 9 vai ter o conjunto pet boné e peitoral, né? No dia 16, bolsa slim pet chique No dia 23, conjunto pet primavera No dia 30, casal romance No dia 7, peitoral anjinho No dia 14, camisa jeans pet dominique No dia 21, vestido pet melissa No dia 28, blusinha pet básica 4, saia pet tutu 4 de junho, né? Então, aqui a gente estava em abril 30 de abril vai ser o casal romance, tá? Dia 7 de maio De maio, peitoral anjinho Então, a gente tem vídeo até lá para junho, né? Dia 14, camisa dominique Vestido pet melissa Esse vestido eu já vi alguém aí Que está fazendo um vídeo parecido, né? Com esse aqui Mas para falar Para mostrar Para provar para vocês Que eu não copiei de ninguém Dia 21 de maio ele vai ser estreado Mas ele já está aqui Já faz um tempão aqui para estreia, tá? Então, eu sempre adianto os meus vídeos, tá? A blusinha pet básica dia a dia Também Dia 28 de maio Saia pet tutu Dia 4 de junho Essa saia pet tutu Ela foi... Eu já fiz o vídeo dela ano passado E ela está aqui ainda para lançamento O vestido de inverno Pet conjunto Florença Dia 11 de junho Tá? Bolsa Slim Pet Apotê Dia 18 de junho E básica polar Pet dia 25 de junho E hoje eu já estou editando O vídeo do nosso Fantasia Donald Inverno Que com certeza Hoje vai estar aqui, ó Tá? Para o próximo mês Então, hoje vai estar aqui Então, os meus vídeos Eles... Eles sempre estão adiantados Coisa de um mês antes Dois meses Três meses antes Eles já estão aqui como estreia, tá? Às vezes tem vídeo aqui Que já está desde o ano passado Aqui para a estreia Porque são muitos vídeos Que eu gravo Toda... Toda semana Eu gravo de três a quatro vídeos Eu venho e gravo de três a quatro vídeos E lanço, deixo aqui como estreia Para toda sexta-feira Vocês terem vídeos novos, tá bom? Então, eu queria dar essa explicação para vocês aqui Trazer para vocês Eu me programo para nunca faltar vídeo Para vocês aqui no canal Tá? Toda sexta-feira tem vídeo novo Que já estão aqui para a estreia, né? Se vocês forem direto no nosso canal aqui Vocês vão ver, ó Todos os nossos vídeos já estão para estreia, né? Os vídeos que estão para a estreia Ó, vestido Melissa Esse vestido Melissa está aqui, ó Estreia em 52 dias Né? Está aqui, ó Então, esse vestido aqui Eu já fiz a modelagem Já está lá, perfeita No nosso site para vender Tá bom? Esse vestido Melissa Eu trabalhei em cima dele, né? Fiz toda a modelagem Tudo certinho Tá bom, gente? Lembrando que os nossos tamanhos É do RN a 11 Mais tamanhos especiais Tá bom? Só a Animania Conseguem atender do mini Do pet mini, mini, mini Ao gigante Tá bom, gente? Então, era essa informação Que eu queria trazer para vocês Que as nossas modelagens estão Estão lá no nosso site E eu sempre tenho vários vídeos Adiantado aqui para estreia Sempre tem 20 vídeos para estreia Como vocês viram Nós estamos em março Eu já tenho vídeo para lançamento Até em junho, né? Então, sempre temos vídeos para estreia Sempre está adiantado aqui Por que eu estou fazendo isso? Para depois, né? As outras artesãs não lançarem Algum vídeo parecido com o meu Vem aqui, lançam antes, né? Que elas não têm essa sincronia De ter vídeos por semana Tem vídeos todo dia Elas fazem o vídeo e já lançam E daí, quando é lançado o meu Que tem toda uma programação Muitas vão dizer Nossa, mas ela copiou da fulana Não, então aqui eu estou Estou provando para vocês Que não Eu não copiei Os nossos vídeos já estão aqui Já estão para estreia aqui Até dia 25 de junho Tem vídeos para estreia Hoje já vou colocar o do Donald aqui Então, até final de junho Já tem vídeo para estreia E no decorrer da semana Com certeza eu vou gravar mais uns 2, 3 E vai estar aqui para estreia Então, sempre tem vídeo novo, né? Então, sexta-feira agora Dia 2 Vai ser lançado esse aqui Que já está aqui Há mais de 3 meses Já está aqui Para estreia, né? Então, sempre Ele é lançado aqui Mas eu já coloco 2 ou 3 aqui Já tenho os vídeos Já estou editando 2 ou 3 vídeos Já vem para cá Então, sempre tem esse monte De vídeo aqui para estreia Tá bom? É uma dica também Para você ficar ligadinha No nosso canal, né? Nosso canal sempre tem vídeo Nunca sai fora Sempre vai ter vídeo Na sexta-feira Sempre tem vídeo Para estreia E só vídeo top Só aqueles vídeos Que vai te ensinar O passo a passo Tá? De peças incríveis Que estão aí, né? Saindo Que já estão no nosso site Já estão à venda Também fique à vontade Para estar indo ao nosso site Visitando a gente Nosso site Aqui www.animaniapetmold.com.br Aqui você vai Ver todos os nossos modelagens Tudo que está em lançamento Olha só Tudo que está em lançamento, né? Então, quando o vídeo É lançado no nosso canal A modelagem já está aqui No nosso site, ó O vestido Melissa Ainda está lá Para ser lançado no canal Mas ele já está aqui, ó Já está à venda Aqui no nosso site Ok? Olha só Já está aqui, ó E ainda O melhor Que quem compra O vídeo ainda não foi Para o ar Lá no nosso canal Ainda tem a videoaula Inclusa Quando você compra O vestido Melissa Vai com você A videoaula Tá bom, gente? Então Era essa Era isso que eu tinha Que falar com vocês, né? Tá aqui, ó A bolsa também está aqui, ó Com o videoaula Tá aqui também Vestido Florença A outra bolsa, ó Básica Polar Então Aqui está todos os lançamentos O que está lá Para ser lançado lá No canal Já está aqui Para a venda Aqui no nosso site Os lançamentos E com o vídeo Incluso Já aqui Então Os vídeos que vão Para o canal Se você assiste o vídeo Lá no canal Você pode ter certeza Que os nossos Moldes Já estão sendo Vendidos Aqui no nosso site Tá? Então O vídeo Melissa Ele já está Em lançamento Aqui E já tem a videoaula Inclusa Tá bom? Então é isso, gente Beijinhos Para vocês que torcem Por mim Tchau, tchau Até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau